salve salve pessoal aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série minecraft zoom hoje a gente vai fazer o recinto dos pandas vermelhos galera certo então já sabem deixa aquele gostei se inscreve no canal e agora eu tô aqui com a cabeça de abóbora cabeçinha de abóbora certo essa aqui não é a cabeçinha não é a cabeção e a gente vai fazer a nossa querida eu não sei que eu acho que é para pegar melancia lá no começo da série vamos fazer aqui ó as nossas japonês yellow walnut e japonês nut vamos fazer uma clonagem dessas árvores será que dá dá fiz oito aqui e fiz oito aqui a gente vai fazer mais vai fazer um monte tá tem uma aqui essa daqui ó white white birch é que a gente acha ela por aí eu já vi essa árvore por aí vamos ver se ela tem aqui no nosso quintal cara é uma árvore que eu gostaria de colocar lá também no recinto do pandeco certo já vi essa árvore em algum lugar ou foi aquela branca ali que eu vi mas eu já vi essa árvore em algum lugar enfim deixa para lá galera vamos lá ó eu deixei clonando aqui algumas esferas do dragão tá aqui ó dark matter certo isso a gente fez uma live ontem certo a gente fez uma live ontem a gente não vai fazer time-lapse ó a gente vai fazer não vai fazer time-lapse eu vou fazer a construção em tempo real para vocês verem como é que é tá como é que eu faço os esquemáticos vocês entenderem a gente vai fazer em tempo real não é um recinto tão grande assim né os pavinar os pandas são pequenos mas vai ficar legal vai ficar legal acho que vocês vão gostar ó a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a nossa primeira red matter a não dá para fazer assim duas são seis falta só um a primeira que a gente vai fazer esse aqui galera a nossa primeira red matter tá essa red matter é porque que eu quero eu quero ter duas red matter tá e a partir daí a gente vai começar a clonar red matter não vai precisar mais clonar mais nada tá ligado e aqui a gente vai fazer duas duas red matter tá porque uma red matter a gente vai deixar clonando tá daqui a pouco não agora depois que acabar o episódio e a outra a gente vai fazer uns upgrade aqui mano deixa eu ver se eu tô com a minha asinha não tô com a minha asinha eu fiz uma asa nova galera ó uma asa de urubu pata de galinha se você gosta do nerd house deu uma risadinha vamos lá vamos fazer um upgrade aqui galera para a gente ter uma máquina sinistra dessas daqui tá ligado sete tá pica onde que pegou esse raio o louco cara se pega em cima da nossa casa nossa casa é toda de madeira se pega em cima da nossa casa já era velho tá dando muita chuva de raio aqui não sei porquê cara tanta chuva de raio aqui assim tá beleza não aconteceu nada vai fazer nosso primeiro upgrade na verdade aqui e aqui e ó a gente vai fazer o energy collector mk3 galera tá esse cara aqui meu deus o que que é isso cara que tá nascendo ali os bichos tá no meio da água puta vida cara olha se a gente não vê mano vai chover de novo vai chover de novo vamos ver se a gente consegue colocar ali aí eita porque que brilhou vai gerar muito mc esse cara olha até maiorzão aqui assim ó pega mais móveis móveis fios móveis fios não consigo mexer ali a cara mano que isso velho o jogo tá louco tá querendo querendo queimar a gente mano que desgraça é essa que tá acontecendo com esse jogo velho ele tá querendo queimar a gente não quero ver o aerobrine não olha ali ó nossa que susto velho certo galera a gente vai lá finalizar o que eu comecei lá na lá na live galera beleza galera ó acabou a chuva tá belezura passou a chuva subir aqui subir aqui e aqui a gente pode fazer o seguinte ó a gente coloca esse pole sobe em cima dele depois coloca esse e aí coloca esse aqui do lado ó aí e aí a gente vai colocar a lâmpada na pontinha pronto é assim que a gente tava fazendo na live tá e aí a gente tava fazendo aqui e puxamos o caminho para cá lembra que aqui tava sem caminho pois bem a gente puxamos o caminho para cá certo ainda falta bric para colocar aqui ó fazer os caminhos certinhos além disso a gente colocou também aqui ó os banquinhos galera colocar uns banquinhos e lixeiras para os visitantes ó pessoal pode ficar aqui de boenas ó belezinha certo mano tranquilo e calmo e aqui tá o caminho galera para a jaula jaula não recinto né tem que falar recinto né jaula é ruim recinto é de boa para os nossos pandas vermelhos vão ficar aqui atrás aqui galera certo a gente vai fazer o recinto deles aqui basicamente a gente vai colocar a construção e eu vou fazer ela sem ser time lapse eu vou mostrar para vocês como é que eu faço as construções eu crio elas no criativo né que lá a gente tem a liberdade de usar o que a gente quiser sem gastar tiram a cópia dela no schematic e trago para cá vou mostrar tudo para vocês hoje certo certo a gente vai colocar três pandas vermelhos galera dois vocês que vão batizar em um vai ser meu vai ser um bicho meu do dono do parque né que sou eu né quem não sabe esse parque aqui é meu chama de parque é um zoológico mas eu gosto de chamar de parque não sei porquê não tem problema a gente vai puxar a construção aqui para me mostrar para vocês como é que é vocês sabem que para ativar o schematic né infelizmente a gente tem que que tirar as shaders né mano não sei porquê o schematic não funciona nas shaders mano não sei é um bug que acontece olha peguei dois ovos foi map egg tá bom ai 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 solta certo então vamos tirar shaders aqui ó rapidinho vocês vão nem perceber para a gente poder para mim poder mostrar para vocês a construção e a gente pode começar ela né ou não vai ter timelapse tá a gente vai fazer na mão mesmo beleza vocês não vão perceber a diferença das shaders para sem shaders e aí está boa eu tirei as shaders né mas é óbvio que eu coloquei uma texturinha para ficar bonitinho né galera vou só ver um negócio isso aqui tem que ficar na metade não pode ficar lá embaixo não senão fica muito estranho isso não fica muito claro tá ligado perde a sombra essa textura aqui é a textura do meu parceiro use vocês podem ver ela fica mexendo matinho certo e é isso aí lãs cadê recinto do macaco panda vermelho vamos abrir ela aqui certo essa construção ela foi baseada construções reais de zoológicos reais tá ó ela vai ficar aqui a gente vai fazer na mão tá não vai ter timelapse deixa eu só ver se esse é a melhor posição para ela essa parte roxa galera é a parte que não tem na construção a parte azul é a parte que tem na construção entendeu bom cá estamos nossa construção tá ali ela é basicamente feita só dessa madeira mesmo tá não tem muita coisa que fazer depois é lógico vou fazer uns detalhes colocar umas flores planta mas é basicamente só isso agora o que a gente pode fazer a gente tem dois metros de fazer isso daqui quando eu faço as coisas timelapse eu uso esse método aqui que é simplesmente o printer a gente dá um aqui e os materiais começam a ser postos aqui de forma automática tá só que eu acho que nesse caso aqui como é um não é um bloco é tem essas partes aqui que elas têm posições diferentes se a gente apertar o printer ela vai colocar de forma errada e aí a gente vai ter que ficar refazendo 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 porque não é um bloco tá ligado então nesse caso eu prefiro eu mesmo colocar tá não é difícil é só você seguir só que como eu falei para vocês fica esse negócio no lugar aqui você não enxerga direito quando você coloca certo a holograma ele apaga né e aí mostra que tá certo para você vamos lá vamos colocando galera vem comigo vem comigo e aí 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 galera estamos quase finalizando aqui que deu de errado aqui aqui é do grosso beleza 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 mano beleza vamos lá acabei de voltar da nossa oficina para colocar esse parque e aí e aí e aí e aí porque tá diferente nossa que tem que ter a posição aqui tem que tá certinho cara senão fica fica ruim fica ruim velho tá ligado ó tá vendo ele tá virado para cá tem que ter colocado certinho aqui cara senão e aí e aqui é galera um parcozinho para eles brincar vocês concorda que eles vão brincar mas eu acho que eles vão brincar assim certo mas enfim pronto galera concluímos aqui tá tá tudo prontinho deixa eu pegar aqui minha tochinha vou colocar aqui umas tochinha aqui para ficar ilumination e a gente já pode descarregar esses cara aqui ó certo que agora o que vai vir agora é é decoração que a gente vai fazer manualmente tá trouxe até aqui uns bloquinhos de terracota tô colocando aqui umas iluminações bem artificiations certo e a gente vai ter que cercar antes de pôr os carinha aqui né galera tem que cercar isso aí né beleza vamos tirar vamos descarregar desloadear download pronto a construção tá tá filé certo e agora a gente vai voltar para shaders mano bora lá e aqui está voltamos aqui ó ó como que fica bonito galera com shaders que é bonitão pra caramba né aqui é para eles ficarem andando ficarem subindo descendo piripá piripá certo agora vem aquele toque mágico né tá das canetinhas mágicas de Beverly Hills ó a gente vai colocar esse aqui com essa varinha aqui ó então o que a gente vai fazer primeiro de tudo a gente vai trocar um bloco aqui trocar esse aqui também pronto aí a partir daqui a gente vai colocar a de forma aleatória os blocos amarelo certo e depois os blocos vermelho isso aqui vai ser da hora quando tiver cheio galera a gente não vai colocar tudo vai ter mato também vai ter árvores né agora antes de começar o vermelho eu acho que é legal a gente plantar algumas árvores né então vamos plantar uma árvore aqui uma outra amarela aqui uma cuidado na hora de que essas árvores crescer que elas vão poder facilitar a fuga dos nossos bichinhos a gente não quer que eles fujam cara ai galera olha isso olha isso caraca mano oh os bichos querem brigar comigo velho o que o que o que o que mano iiii como é que vocês chegaram aqui cara nossa os os gorilas invadiram o parque galera os gorilas invadiram o parque velho nossa vai ter um acidente cara eu não tenho como me defender velho esses gorilas são muito fortes cara meu deus eu vou embora daqui cara os gorilas invadiram o parque galera caraca maluco beleza galera dei uma reiniciada do game aqui vamos lá colocar os nomes que vocês escolheram lembrando que você coloca um nome uma sugestão de nome e aí aqueles que tiverem mais likes são os escolhidos tá beleza vamos lá galera ó um dos nomes que escolheram aí foi natan certo natan gamer pu pu eu não sei da onde que é isso mas não é puf é pu certo outro carinha que escolheu o nome também o meu meu xará raul matos ele falou para colocar o nome do chifu que é o mestre do kung fu panda chifu tá e o terceiro e último que é o meu é o meu bicho tá eu vou colocar o nome dele de pandeco pandeco tá aí ó os três bichinhos nossos estão aqui a gente vai lá colocar eles lá certo vamos embora daqui mano nossa eu vou ter que colocar uns guardas aqui cara é eu vou ter que começar vai uwhat você viu eles vovando velho vocês viram isso galera eles vovando mano no o ands preocupantes Eles querem sortar os macacos Olha isso Meu Deus do céu, sai daqui, mano Eu vou pegar vocês Eu vou pegar minhas redinhas lá, vocês vão ver, velho Fica aí, querendo treta que vocês vão ver Vou colocar o primeiro aqui, ó Olha que animal lindo, galera Olha que animal lindo Esse aqui, nossa, ele foi deitar, velho Esse aqui é o pool, galera É o pool Tá deitadinho, velho Olha que coisa mais linda Vou colocar agora o chifu O chifu é filhotinho Ó, o chifu é filhote O chifu é filhotinho E aqui vai ser o pandeco O pandeco eu vou colocar aqui em cima, mano Esses dois bichos estão muito fissurados ali Haha, pandeco Ah, mano, começou a chover de novo Não acredito nisso Esse aqui é meu, hein, galera Esse aqui é meu, tem uma redinha aqui E agora a gente vai colocar os tratadores Um dos escolhidos, galera Foi o Harleton Kaique Tá, ele vai tratar aqui Vai cuidar dos pandinhas aqui O Gleima Laia, galera Não sei se seu nome é assim, fera Se não for você falar pra mim Que eu arrumo, tá Você vai tratar Vai cuidar aqui dos nossos pandinhas vermelhos Gleima Laia Beleza? O comentário dele tá aparecendo aí Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quanto com aquele apoio de vocês Infelizmente o modpack já tá dando um problema Então a gente vai ter que correr com essa série Certo? Eu acho que eu tenho mais ou menos uns 10 vídeos pra fazer dela ainda E a gente vai até o fim Só que é aí que a gente vai começar a ter que tirar shaders Ter que começar a diminuir os gráficos, né? Mas é isso Deixa o seu gostei aí Deixa o seu comentário Certo? Clica no joinha E se inscreve no canal, galera Que é muito interessante, beleza? Continue comentando se você não for escolhido Eu tô vendo todos os vídeos, tá? E eu tô pegando quem mais comenta Assim, em 2, 3 vídeos diferentes Quem tá assistindo a série mesmo Tá? Então continua comentando Que eu tô pegando o nome de todo mundo E espero que eu pegue o seu nome no próximo vídeo Beleza, galera? É isso aí Um grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho